Eu gosto tanto de você que até... Luísa, eu tô aqui! Eu sou subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor intenção de acontecer Eu acho isso tão bonito De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor intenção de acontecer Mas é pena de gênero, alguém te atraiu nesse Big Brother? Alguém me atraiu? Alguém me atraiu? Alguém me atraiu? Uma beijaria? Atraiu? Pois que seja a fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai ser o que eu dizer E se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu pego Ninguém precisa saber Eu acho isso tão bonito De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor intenção de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja a fraqueza, então Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar Vocês duas dormem agora de casal Eu durmo com o tipo Vamos pra você? Lembrando que amanhã tem fé Ninguém precisa saber Yeah, yeah Não pode abraço? Não pode abraçar Não pode abraçar Não pode abraçar